E, rapaziada, chegou outras roupas aqui que eu não sei nem se eu posso mostrar em live. Eu não sei se lançou já. Mano, será que eu vou mostrar? Vou mostrar, né? Vou mostrar, vou mostrar. Calma aí. Família, essas roupas tá muito lindas, mano. É do complexo, se eu não me engano, tá ligado? É do CPX, tropa. Ó, calça. Calça moletom, tá ligado? Ó, tá aí. Vou abrir ela aqui. Acho que tá errado, né? Aqui, esse é o lado certo, é o lado certo, ó. CPX vai descendo. Tem umas paradas aqui, ó, no lado da calça. Tá ligado? Muito fera. Muito bonita. Tem... Tem a blusa, que é o conjunto, tá ligado? Tem a blusa que vai ser o conjunto, ó. Ó. Pegou a visão, rapaziada? É o conjunto. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Mano, isso aqui é outra calça. Só que essa daqui é preta, tropa. É preta, tá ligado? Ó. Outra calça. Isso. Vem muita camisa, tropa. Vem muita camisa, ó. Camisa básica do complexo. Camisa básica. Deixa eu ver. Essa aqui também eu acho que deve ser uma camisa básica do complexo. preta, tá ligado? Não, não, não vai ter como abrir tudo, não, família. Essa aqui é outra camisa. Só que parece, sei lá, tem uma... Uma referência meio que do Paulinho. Não é o Paulinho que usa meio que... Sei lá, tropa. Eu não sei, não, mano. Enfim. Vem uma da Loud aqui, né? Vem uma camisa da Loud. Camisa preta com um N. Que é meio N, mas eu não sei porque que tá verde. Aí, já vou hatear isso aqui, ó. Essa aqui eu já vou hatear. E outra camisa preta. Não sei do que que é isso aqui. Basou no Bruna Loud, tropa. Outra camisa preta. Com CPX ali no meio, ó. E veio... Mano, veio outra camisa preta com a melancia, hein? Parecendo uma caveira. Alguma coisa aqui assim, tropa. Mano, eu acho que é isso, tá ligado? E o importante é que tava tudo arrumado aqui no meu estúdio. E eu tirei tudo da caixa e fui tacando no chão, tá ligado, família? Então, mano... Já sei que eu fiz merda. Já sei que eu fiz merda. Mas tá bom.